A diretora do Alto de São João Batista, que mais um ano encantou os devotos de São João Batista e esse ano os devotos da Beata Lindalva. Como é que foi fazer essa junção desse espetáculo que emocionou a todos que estavam aqui na praça? Bom, a gente, de fato, esse roteiro nasceu com essa ideia de contar essa história de João Batista sobre o olhar feminino de uma mulher fortíssima que marcou, que perseguiu seus ideais, que não desistiu da sua fé. E aí a gente vai contando uns pouquinhos. Obviamente eu fiz a direção geral, o roteiro direção geral, e a direção de cena foi Marco Leonardo. Mas trabalhamos conjuntamente e esse elenco maravilhoso. E juntar a ancestralidade dos baobás, que é a memória, a força, com a mulher forte e com a história de João Batista como precursor, como abridor de caminhos, aí deu o que vocês viram aí, né? Uma mulher de fé que conta a história de um homem de fé. Eu vi aqui um membro do elenco dizer que a energia estava muito boa. Isso demonstra que todo o elenco estava muito inspirado e transmitiu isso para quem estava aqui? Com certeza, porque, assim, a gente teve alguns problemas técnicos, né? De estrutura, estrutura muito grande. E hoje problemas de chuva. Então tudo isso, a gente geralmente tem um dia do ensaio técnico no palco, um dia do ensaio geral, para poder chegar na cheia. A gente não conseguiu fazer nada. E hoje foi um improviso de muitas coisas, desde o cenário até as entradas dele. E eles deram conta do recado, deram conta com muita energia, viram que são capazes de fazer e fizeram bonito. Parabéns pela direção, parabéns pelo profissionalismo. E a população de Açú e quem veio aqui prestigiar e se emocionar, tenho certeza que saiu daqui com o coração cheio de alegria e de fé. Com certeza. E eu agradeço a confiança. Mais um ano, né? E espero que, como eu falei, o segundo ano é o mais difícil. O primeiro é a retomada. Então o primeiro, todo mundo acha bonito tudo. Aí o segundo já é mais exigente. Então hoje agradou, então vida longa, né?